Música Beleza galera, aqui quem tá falando é o SDN DJ Rio Quero convidar a todos no dia 10 de junho no bar Reis do Pôquer Fica localizado na rua Barão de Entre Rios 252 Edifício Samarino, rua do supermercado Bramil Próximo ao posto Biliscão Pra nós fazermos uma Black Jam Session Presença Jay Vandy transmitindo ao vivo a partir de 16 horas Seu programa Ritmo Black No dia 10 de junho no bar Reis do Pôquer Black Jam Session Com os DJs SDN DJ Rio DJ Vandy Ritmo Black E DJ Tigrão A entrada é franca e sem correr artístico When you're mourning, sweet and low When you're touching me When my feelings start to show There's a time I feel I'm making love To you, you, baby There's a time I feel I feel I'm making dreams come true This time, this time I feel I'm making love to you, this time I feel I'm making love